Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os produtos que tinha que terminar em 2022 e os produtos que vou tentar terminar em 2023. Quem não me segue, quem não conhece esta rubrica, comecei isto em 2020, achei por bem, estava aborrecida na pandemia, achei por bem fazer uma lista de 20 produtos para terminar no ano de 2020 porque ficava bem, 20 em 2020. Em vez de me arrepender, depois em 2021, fiz 21 para terminar em 2021 e em 2022, como se não bastasse, ainda fui aos 22 para terminar em 2022. Como é óbvio, eu não terminei nem metade. No entanto, hoje vamos fazer o update de o que é que eu terminei no ano de 2022, visto que já estamos em 2023 e vou-vos dar a minha lista, que neste caso eu agora vou adotar, pá, porque não faz sentido, nem 20 produtos fazia sentido, portanto não faz sentido eu continuar esta lista de 20 e tal produtos cada vez que passa um ano. Portanto, vou-vos dizer quais dos 22 produtos de 2022 é que eu consegui terminar e quais são os 12 produtos para o próximo ano de 2023, este ano, neste caso. Foi uma sugestão que me deram fazer, tipo, 12 produtos por ser um produto por mês, acho que é muito mais razoável, sinceramente, e portanto é isso que vamos fazer aqui hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, vou-vos dizer a minha lista de produtos para terminar em 2022, tenho aqui escrito no meu notebook do Harry Potter e então eu fui rever o vídeo que fiz em 2022 e é boi triste porque eu não terminei vários por uma nesga. No entanto, vou admitir a derrota porque a verdade é que eu, destes 22 produtos, terminar mesmo terminar, perto de terminar, desculpem, minha voz ainda está um bocado desganiçada, mas é porque eu tive a fónica. Perto de terminar, tive perto de terminar muitos. Terminar, efetivamente, eu terminei dos 22, se torne atenção, isto é, é mesmo ridículo. Dos 22 eu terminei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro produto que eu tinha na minha lista para terminar em 2022 era a Solet & de Chanel que eu anchei sinceramente. Eu ia terminar em 2022 e acho que só não o terminei em 2022 porque fartei-me de utilizar outros bronzers em creme. Este foi o meu único bronzer em creme durante muitos anos e se tivesse continuado a ser o meu único bronzer em creme eu tinha o terminado. No entanto, este continua a ser o meu favorito. Ele ali já começou a rachar e eu já estou a tirá-lo já com um pincel com muita dificuldade. Portanto, este vai transitar para 2023. Pá, assiste no passado 2023. Tipo, eu fecho o canal. O segundo produto é o Chanel Pudre Libre Universal que estava mesmo a acabar e agora ainda está mais a acabar. Este também acaba este ano, sem dúvida. Este vai ser o que vai transitar. Estão a ver? É o pó solto. Aquele pó que toda a gente adora. Eu tenho o meu notão 20. E estão a ver que ele já só tem aquela nesga ali, que está ali em baixo. Pá, eu este usei bastante e uso muito tanto em mim como em noivas. Portanto, este não passa deste ano. Lá está. Se fosse pela nesga, a Jeannie não sabe o que é que é fazer a vida dela, Jeannie. Se fosse por uma nesga, eu tinha terminado muito, tinha quase terminado muitos, mas efetivamente também não consegui. Teve a emoção que eu preciso de trabalhar para te comprar snacks. Não tens? Dares-me o curral. Não é a coisa mais educada da vida, sabes? Se vocês alguma vez viram algo mais bonito que isto, saiam daqui, não merecem estar neste canal e ver esta beleza, estes olhos, ouvir este rum-rum perfeito. Olhem-me este perfil de gatinha perfeita. Tinha um Soap & Glory One Hack of a Blot, esse terminei e ele apareceu. Os que eu digo que terminei, a maior parte vão aparecer aqui ou já apareceram em terminados ou vão aparecer em próximos terminados. O Soap & Glory One Hack of a Blot é um pó translúcido que eu adoro, já tenho outro novo. Mas eu terminei efetivamente o que estava quase a acabar e terminei, acho que logo no início do ano. Isto tenho a Bella Pierre Highlighting Palette no tom, no tom, por acaso não sei se é o tom Hitwave, mas era a Hitwave Highlighting Palette. Isto tem uma videobox de look fantástico, eu adorei. Ela caiu ao chão, eu parti 3 dos 5 tons, entretanto fiquei só com 2. Um deles eu entretanto consegui terminar a deste ano, ela entretanto já está, tipo, estão a perceber como é que eu dou cabo das coisas? Isto é, tipo, ela já está assim. Eu não sei como é que vou, mas eu vou terminar, porque imaginei, a partir do momento é que ele bate na panela, foi bem rápido de terminar. Portanto, olhem, faltavam 2 o ano passado, entretanto terminei 1 e agora este. O único que falta já se está ali a ver a panela também, não sei se conseguem ver, portanto, olhem, este não passa também deste ano. Pá, e espero bem que sim, porque sinceramente eu na verdade já estou naquela fase em que vou deitar isto fora e fica só isto, porque eu... Se eu utilizar isto todos os dias durante um mês, eu termino um mês, portanto, este também vai transitar para 2023. Também a base, Elf Acne Fighting Foundation, essa terminei. Essa eu acho que ainda não apareceu, não sei se já apareceu nos terminados ou não, se não apareceu nos últimos terminados, aparecerá nos próximos terminados, mas a Elf Acne Fighting Foundation e a terminei é uma base que eu aprofundamente na pele misto oleosa e tem uma boa cobertura. Eu terminei-a e queria terminá-la, não por ela ser muito antiga, mas porque ela tinha um tom muito clarinho e assim, mais tarde, eventualmente, poderei comprar um tom mais escuro. Correu bem. Depois tinha a Catrice Liquid Coverage Foundation, que é a que eu estou a usar hoje e esta também vai transitar para este ano, porque ela está tipo aqui, está literalmente a acabar. Não dá para perceberem muito bem, mas ela está mesmo, mesmo no fim. Esta também vai transitar para este ano, porque acho que lá está. É tipo iluminador, se eu continuar a utilizar todos os dias... Só comecei a utilizar outra vez esta semana, deve-vos confessar. Eu utilizei-a bastante, mas não utilizei com aquele afinco para terminar. A Elf, sim, mas esta também vai transitar para este ano. Depois tinha um primer da Elf, que era o... Não sei se era Pore Perfecting Primer ou Mineral Primer. Acho que era o Elf Mineral Primer, este eu terminei logo no início do ano. Gostei muito daqueles primers tipo de silicone, que alisam o grão da pele e... Correu bem, terminei-o. Tinha uma MAC também, Strobe Cream. O MAC Strobe Cream, fiquei a uma nesca do terminário. Entretanto, quando fiz o declutter, acabei por o mandar fora, porque ele já estava a ficar com um cheiro a ranço. Epá, e cheiro a ranço na minha querida pele. Aliás, cheiro a ranço. Ranço, anyways, na minha pele, nos meus olhos, nos meus lábios. Tipo, é um não. Muito menos, tipo, na pele, então, tipo... Sabem, não conseguia, porque no momento em que eu espalhei e senti o cheiro, estava em todo o rosto e eu sentia por todo lado. Não era, tipo, não era num sítio. Eu estava a sentir por todo lado e tornei-me incapaz de acabá-lo. No entanto, ele ficou, tipo, uma nesca de ser acabado. Portanto, olha. Depois tinha dois primers de sombras. A verdade é que eu não me esforcei. Eles são os dois, tipo, mesmo a acabar, sabe? São aqueles primers que eu também, se me esforçar um bocadinho, eu acabo-os no instante. Devem ter, tipo, aí cinco ou seis utilizações de tanto. Mas eu, como tenho o meu favorito, Narciss Match Proof, eu acabo sempre por ir para o Narciss Match Proof. Principalmente quando... Apá, quando vou sair, etc. É o único que funciona em mim, é o Narciss Match Proof. Portanto, é o único que eu acabo por utilizar, maioritariamente. No entanto, eu não os vou passar por este ano, porque... Porque, lá está, eu esses, tipo, eu acabo-os rápido e eu tenho que reduzir, obviamente, na quantidade deste ano. Por muito que estes produtos que estejam quase a acabar sejam mais fáceis de terminar, eu não quero dificultar muito a minha vida. Espero que eles apareçam. Se eu for muito bem-sucedida, vão aparecer eventualmente em terminados este ano. Vou tentar, mas não vão passar por este ano. Depois tinha o Chanel Poudre Universal. Portanto, eu tinha o Libre, que já me mostrei, o do solto. Mas também tinha o compacto, que é exatamente no mesmo tom, tom 20. Há o Libre, aliás, o Libre e o compacto. E eu queria terminar os dois, porque são os dois da mesma altura. O Libre, porque já estava o caso a acabar. E este, porque é antigo. Ele não estava sequer perto de atingir panela. Aliás, ele estava praticamente cheio e até estava cozido e tudo. E eu raspei, e olhem como é que ele já está. Este aqui, eu estou muito orgulhosa, porque este... Para lá caminho, ok? Grande pó. Não é o meu pó compacto favorito. Prefiro o solto mil vezes, mas é um bom pó. E este vai transitar para este ano, porque este está fácil, né? Depois temos o Body Shop Honey Bronzer. Eu este, especificamente, pus na minha lista, porque eu não achei que fosse terminal, porque ele estava praticamente cheio. Embora eu tivesse utilizado muito, e foi o meu bronzer favorito durante muitos anos, ele não dava perto sequer de atingir panela. Portanto, eu pus numa quase de missão para o usar mais, porque era e é continuar a ser um dos meus bronzers mais antigos da minha coleção. E tem que ser terminado, porque lá está, por uma questão de antiguidade. É um bronzer que eu tenho... Eu nem vou dizer há quanto tempo, porque até é um bocado assustador. No entanto, devo confessar que, embora eu não tenha terminado, estou muito orgulhosa do meu percurso com este bronzer, porque olhem lá como é que ele está. Ele, por acaso, já está solto. Esta panela já está a cair, estão a ver? Já está assim, mas bem, vou-vos mostrar. Olhem lá como é que ele está. Tá, eu acho também que este é daqueles que com afinco eu acabo isto num instante. Até porque os bronzers, aliás, os pós no geral, quando começam a fazer uma auréola e começam a ir cada vez mais para a parte de fora, começam a ficar tão finos que acabam por se partir eventualmente. Portanto, já não falta muito para isso. Tipo, olhem só, eu vou pôr os produtos bem fáceis. Isto é batota. Estou a pôr produtos fáceis porque eu acho que, efetivamente, eu vou conseguir terminá-los assim. Depois tinha o primer de poros da MAC, que era o Pore Refiner Stick. Isto eu acho que fui logo o primeiro a ser terminado, porque estava mesmo a acabar quando eu fiz o vídeo e, portanto, isso apareceu logo nos terminados. Tinha também o Benefit Brow Styler, que eu não terminei. Aliás, eu acho que se usei três vezes foi muito. Não é um produto que eu amo e é por isso que eu queria terminar. Tipo, vocês sabem que eu não gosto de desperdício e mesmo que eu não gosto dos produtos. Eu tento utilizá-los de alguma maneira. Esse Brow Styler de todos os produtos da Benefit é o que eu menos gosto. Mas não terminei porque não está. Portanto, eles lançaram o Gimme Brow Volumizing Pants. Eu adoro. E, portanto, fiz o Brow Luminations e as minhas varancelhas, tipo, num happy place e não me apetece ir usar um produto que eu não gosto muito. Também não vai passar para este ano. Eu acho que, eventualmente, vou acabar por dar lá uma amiga, sinceramente, porque, tipo, I don't love it. Depois temos o KVD Tattoo Liner. Era um pequenino e esse terminei. Esse terminei, tipo, a semana passada. Na verdade, eu já o terminei em 2023. Mas, tipo, como só estou a fazer este vídeo agora? Podemos, por favor, terem consideração isso. Eu sei, eu devia ter terminado em 2022. E, tipo, já terminei a meio de janeiro de 2023. Tipo, é, tipo, os 15 minutos de tolerância estão a ver para os meus 15 dias de tolerância, ok? Portanto, esse terminei o seguinte. Quer dizer, imaginem, ainda sai qualquer coisa, mas já está muita sheer, já está a sair muita translúcido e já não fica, tipo, um preto opaco, já não está a dar. Tipo, tenho que passar com um eyeliner a seguir. Portanto, para mim, está a fim nisto. Acabou. Depois tinha Bobbi Brown Corrector e Bobbi Brown Concealer, que são dos meus corretores, efetivamente, mais antigos da minha coleção. E eu não estava aberta a tija e panela. No entanto, devo dizer que foi muito bem sucedida a tija e panela. Em ambos, e ambos vão passar para este ano, porque atingir panela, para mim, é o mais difícil. Depois de atingir a panela, é rápido. Já está, tipo, ali, já está ali um buraco assumido gigante. É só ir aos lados, tirar o resto. Pelo menos este é o corcinho. Se calhar este é um efeito placebo, mas, anyways. Bobbi Brown Concealer e Corrector. Olhem como é que eles estão. O Corrector deste lado, o Corrector é um bocadinho mais rosado e o Concealer deste lado. Eles continuam a ser produtos que eu gosto muito, ok? No entanto, já há produtos em crema, sim, que eu gosto muito mais. Tipo, Nars, por exemplo. Nars Soft Matte Concealer. É um produto que tem, assim, mais ou menos este género de textura, vá? Que é, assim, creme em pote, mas é, assim, 50 mil vezes melhor do que este há muitos anos atrás. Isto era a última bolacha do pacote. Não havia grandes opções hoje em dia. Eu acho que terminando este, passo só para outros tons de Nars Soft Matte para substituir este. É um batom Max Salon Rouge, que era um de edição limitada de Natal, que é, tipo, o melhor vermelho que existe ever, que eu alguma vez estive. Para ser nos próximos favoritos. Nos próximos favoritos, não. Nos próximos terminados. E esse eu terminei em 2022, ok? Terminei, tipo, em Novembro, se não me engano. Que vermelho lindo. Por acaso, eu tenho um backup que uma amiga minha me deu, mas... Mas é um batom que, tipo, já não se fazem há anos. Tinha o do Urban Decay, o Bun Bun. O Urban Decay versus Kristen Leanne. Era uma colaboração esta aqui, que era para terminar. E ele vai passar para este ano, porque olha como é que ele está. Também já não faltava muito ano passado, mas olhem agora. É assim. Só falta isto. Ele não vai mais para cima. Portanto, eu acho que isto se vai lá com 3 ou 4 utilizações, vai à vida. Tinha também, para se finalizar, tinha mais 3 produtos lábios. Mac Plumful. Usei algumas vezes, mas não está perto de acabar. Marc Jacobs era um batom pequenino que saiu no calendário de advento da Sephora, que era o Slow Burn. Esse eu terminei também. Eu terminei em Dezembro agora. Era pequenino, portanto, até foi fácil terminar. Vai aparecer nos próximos terminados. E por fim, tinha o Chanel Gloss Volume. É o gloss transparente que dá aquele efeito volume plump, que está mesmo a acabar, que também não o terminei, mas não vai passar para este ano, embora eu acho que vou acabá-lo muito rapidamente. Então, adicionais para este ano. Então, para este ano temos 12 produtos. E o que é que adicionámos do ano passado? Este iluminador, tipo, só falta isto. Está mesmo a acabar. 1, 2 bronzers selected de Chanel, 3 o pó solto, 4 o pó compacto, que também está a acabar, 5 com o bronzer, o Bun Bun, 6, a Catrice Liquid Coverage, 7 e os Bobbi Brown Concealer Corrector, 8 e 9. Temos mais 3 produtos que podemos adicionar. E o que é que eu quis adicionar? Quis adicionar este MAC Problem Wear Concealer. É mais ou menos da mesma fase destes Bobbi Brown da vida. No início da minha carreira como maquilhadora, tipo, há muito tempo atrás, eram as últimas bolachas do pacote. E os meus estão todos quase a terminar. Já são mais antigos e já há fórmulas que eu gosto mais. Não quer dizer que eu não gosto deles. Eu continuo a achar este um concealer excelente. Continuo a achar estes uns concealer excelentes. Mas sabem, já foram favoritos. Há muitos anos atrás e continuam a ser produtos que eu adoro. No entanto, já há coisas melhores no mercado. Eu tenho coisas melhores, pelo menos, na minha coleção. Ou que eu gosto mais tanto para mim como para o meu kit maquilhadora. Portanto, este é outro produto. O Pro Long Wear Concealer, o meu Anoton NC20. Também o vou terminar. Já não tem muito. Já está mais ou menos por aqui. Acho que vocês conseguem ver por aí. Ele está mais ou menos por aqui. É tipo... Falta um terço. Portanto, acho que é fazível. Tem simpã. Este vai passar. Vai ser o nosso décimo produto para terminar este ano. Hoje tenho este produto da L'Oreal, que é o Glow Cherry, que eu adoro. Isto foi descontinuado. Para grande pena é minha. Está-me-me a acabar. Vocês conseguem ver que ele está bem a leve. Isto quase que é batota, na verdade. Mas bem, este está mesmo a terminar. É tipo um bronzer líquido. Quase que um bronzer líquido intenso, metalizado, escuro. Eu gosto muito de utilizar misturado com as bases. E acho que vai ser perfeito para misturar estes dois juntos. Porquê? Porque esta base está muito clara para mim. E foi o que eu fiz exatamente hoje para atingir o meu tom. Eu misturei esta base que está clarinha, que é o 10. Tipo, não é o meu tom. E misturei com este bronzer líquido, que é super escuro, que é o tom Deep Glow. E estes dois juntos. Isto, como é escuro, escurece um bocadinho a base. A base fica também mais luminosa, porque esta base da Catrice, por acaso, eu pus agora pó um bocadinho antes de vir gravar, porque eu já estou maquilhada nove horas. Mas estes dois vão ser fáceis de terminar, porque um escurece a base e é uma maneira fácil de o terminar. E por fim, quero terminar este batom da Fenty Beauty, que é o Stanley Paint no tom Uncensored, que é um vermelho lindo e maravilhoso, que eu não dou atenção devida e devia. É um bom vermelho. Eu, por acaso, lembrei-me dela há pouco tempo, quando fiz os reels dos batons líquidos matte vermelhos e os batons em barra vermelhos. Houve algumas pessoas que me disseram, então, Vita e o Uncensored, é um batom vermelho que eu adoro, que eu acho que se eu fizesse, tipo, um top 10 batons líquidos vermelhos, tipo, estaria lá. É um batom ótimo. O meu está quase a acabar, portanto, acho que é uma boa... É um bocado um 3 em 1. Dar utilização a um batom que eu adoro e não dou tanta atenção agora, e em tempo já foi o meu favorito. Segundo, acabar um produto que já está quase a terminar e, efetivamente, este batom está para ir por aqui. E terceiro, basicamente, acabar com um batom vermelho que não está já no meu top 5 favoritos. Acho que é bom para entrar neste desafio de 2023 e são estes produtos para terminar este ano. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber as vossas opiniões aí em baixo em relação a este desafio. Acham que fica melhor com 12 produtos? Eu acho que, tipo, é mais resolvível, sabem? E acho que não vou chegar ao fim do ano completamente frustrada, como tenho mais ou menos chegado. Quero saber quem é que desse lado também tem feito este desafio, porque eu sei que é muita malta desse lado que tem feito, tanto com skincare como com make-up, com produtos de beleza em geral. Obviamente, eu não pus aqui, tipo, máscaras de prestanagem nem nada, porque estes são produtos que não achassem se terminar em skincare, porque skincare então seria fácil. Só make-up. Portanto, quero saber quem é que fez, quantos é que terminaram este ano e quero saber quantos é que vão pôr na vossa lista para este ano. Contem-me tudo em baixo para falar, já sabem que, tipo, eu gosto sempre de conversar convosco e saber o que é que vocês vão fazer deste lado. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do canal e até o próximo vídeo.